Olha, abrindo agora aí esse bloco do Metrópole em Foco, estamos aqui mais uma vez com o Robson Maciel, que é um dos principais nomes aí do Karatê brasileiro, ingressou aí nas artes marciais, ainda naquela fasezinha escolar, né? Ele começou ali, o primeiro grau foi, ele alcançou em 76. E o examinador dele era ninguém mais, ninguém menos, do que o Takeshi Oishi. Tricampeão do mundo. Academia do professor Ocudo, assim sempre. Exato. E aqui a gente vai falar um pouco do Maciel. Mas também a Fátima Belboni Camargo, que ela está com aí 61. Dois. 62 aumentou aí, mais um aniversário. 62 anos, participa aí de torneios, campeonatos, medalhas, está aqui, olha. Só para falar que não tem. Uma, duas, eu não vou botar no pescoço, porque senão... Mas é uma honra você colocar, pode colocar. Mas aí, depois eu vou ter que arrumar um ortopedista para me consertar, porque isso aqui vai pesar tanto no pescoço, isso aqui é pouquinha só, pouquinha perto do que eles têm. E essa daqui é a mais recente, não vou falar que é a última, tá? Não vou falar que é a última. Ó, o programa ao vivo é assim mesmo, viu, Robson? A cadeira desceu ali, ó... Quer trocar ali, ó, Robson? E ó, essa daqui é a mais recente. A mais recente, a mais recente, que a Fátima conquistou agora em Dubai. Em si, em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. Perdão, em Abu Dhabi. É, está aqui, ó, medalha de prata, medalha de prata em Abu Dhabi. E o Robson, como treinador dela, tem assim o orgulho do seu pupilo. Receber a medalha de prata é a segunda melhor do mundo. É o segundo melhor do mundo. Então, o Fátima, Fátima e Maciel, nós vamos falar sobre isso aqui. E assim, o perrengue que vocês tiveram que passar para conseguir trazer para o Brasil, quer dizer, veja bem, a Fátima ganhou, mas quem levou foi o Brasil. Foi. Isso aqui é importante. Quem trouxe, a Fátima trouxe e colocou o nome do Brasil no segundo andar de um pódio. Sim. Certo? Está lá. O terceiro andar ficou com medalha de ouro, o segundo andar ficou com a de prata, e o primeiro andar ficou com a de bronze. Então, ela colocou ali e está trazendo o nome do Brasil, levou o nome do Brasil. Sabe quanto pagaram para ela levar o nome do Brasil? Absolutamente nada. 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 Como não é a primeira vez, não é a segunda. Então, fomos na Paulista vender chiclete. É, estava aqui embaixo. Vendendo. Estava aqui embaixo. Vendendo. Para conseguir, para conseguir dinheiro para viajar, porque não existe patrocínio, não existe apoio governamental, estadual e nem municipal. E a gente sabe que o Brasil é um celeiro. É um celeiro. Basta mostrar aí essas Olimpíadas, Paralimpíadas, que o Brasil conseguiu nada menos do que o primeiro lugar no pódio, campeão de medalha. Sim. O governo do Estado esse ano investiu alguma coisa e o Brasil foi para lá e trouxe aí, passou Estados Unidos, passou Alemanha, passou Cuba, passou todo mundo. E nós também. Foi campeão. Não, então, foi campeão. Então, veja bem, com um pequeno investimento. Então, nós temos aqui pessoas com potencial. E aí está a Fátima, aqui está o Robson Maciel, que é só dois. Outros têm também, e que estão passando o mesmo perrengue. Como é que foi vocês se virarem nos 30 para chegar em Abu Dhabi? Ah, fui para a Avenida Paulista fazer, vender o chiclete, vendi uma parte de chiclete, fiz uma vaquinha ali também na internet, na rede social, e fui vendendo rifa. E para comer, para manter, estive mantendo o meu peso, pesei 62 quilos, porque se você não pesa, não entra no peso, você é desclassificada pelo peso, mas pesei. E de manhã, no café, eu comi um ovo e umas folhinhas de salada. Até para pesar. Parece piada, não é? E depois da pesagem, eu fui com a minha amiga, eu e a Maria, que estávamos juntos, que aí a gente dividiu um prato para jantar. E a gente comia no hotel, eu e ela, o macarrão, que nós levamos um macarrão instantâneo daqui para lá. É, na mala de embarque, para poder comer, porque é caro, senão não tinha como comer. E fui medalhista de prata, lutei muito bem mesmo com a minha lesão, e o Brasil veterano ficou em segundo lugar na contagem geral, só atrás da França. Passamos o Cazaquistão. Então, é assim, eu falo. E não tem nada no governo que reconheça os veteranos. É difícil o patrocínio para veterano. Que nós somos velhos. Agasalho, sei lá o quê. Tudo, vocês são velhos, vocês não precisam disso, vocês não merecem. Não sei qual que é a política que os caras fazem. Então, por que que é? Por que que o Brasil se inscreve? Porque aqui vem pela federação, né? CBJ e federação. É, porque para vocês poderem ter o nome escrito para competir, vai pela federação. Federação e CBJ. Federação recebe dinheiro do governo. Isso daí, quem está falando sou eu. Sou eu, aqui. Federação recebe, sim, todo mundo sabe. Despejam dinheiro lá. E o que que eles fazem? Ó, você quer e vai. Entendeu? Aí você vai. Perfeito, é isso mesmo. Você traz a medalha. A federação fala, nós temos aqui os nossos federados, são medalha de prata, medalha de ouro, medalha de bronze. Eles ficam com a verba. E muitas vezes quem está dentro da federação sequer tomou um tombo. Porque muitas vezes nem, 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 pouco conhece ou não conhece nada do próprio esporte. Isso aí eu posso falar, que vocês estão cansados de saber. Está cheio de, de, de presidente de federação, aí que nunca chutou uma bola. Presidente de federação que nunca, que nunca disputou um torneio. Entendeu? Ou se disputou o torneio, foi tão mediu que talvez saiu de lá em vigésimo lugar e hoje ele, por articulações, se torna presidente de algum tipo de federação. E eu não estou falando só de judô, de karatê, não. Estou falando de toda, até de bocha, até de peteca, se for o caso. Entendeu? Mas verba tem para a federação. E essa verba tinha que ser distribuída. E eles não fazem isso. E é uma pena, né, meu, porque se houvesse investimento, certamente outras medalhas viriam. E a Fátima vai chegar um momento que ela vai ter que entregar esse bastão para alguém. E será que esse alguém vai ter aí a predisposição que a Fátima tem? Eu acho difícil, porque a idade que ela tem, mesmo esses atletas recentes que são olímpicos, muitos param. A Fátima é uma pessoa obstinada mesmo. Ela é uma pessoa diferente, ela é diferenciada. Assim como eu, que sou técnico dela. Sim. Porque a gente tem que ter uma mente assim para a idade que a gente tem. Não tem essa de idade. Então, eu acredito que são poucos que vão fazer aquilo que nós estamos fazendo, entendeu? E, assim, é triste quando você escuta, às vezes, dos seus próprios amigos, do judô. Porque tem judoca que olha para mim e fala, você, lutar com essa perna, será que você chega a algum lugar? Ah, mas você vai conseguir ir para o Mundial em Abu Dhabi? Eu falei, vou, de qualquer maneira, eu vou lutar e vou. E vou trazer no meu peito essa medalha. Ficar do lado da França e da Alemanha. Você chora, porque não é fácil. Sem dor ou com dor eu estou lá. E eu vou deixar claro hoje. O ano que vem estarei de volta, porque eu vou buscar a França. É a budada de novo? O ano que vem, não, é em Las Vegas. E eu vou lutar agora para Las Vegas. Com certeza, eu vou fazer de novo, vou para a Avenida. Vou para a Avenida Paulista de novo de kimono e vou vender. E eu vou junto. Eu vou. E vou dizer, não desisto nunca. Eu só paro o dia que Deus falar, não dá mais. Então, vamos lá. A Fátima, certamente em 2024, com 63 anos, estará competindo em Las Vegas. Em novembro. Já saiu. Em novembro. Vou correr atrás. Mas depende ainda de alguma coisa de federação. Federação vai escrever o nome dela lá? Está tudo em ordem? Vai. Vai, né? Vou de novo. Eu vou chamar o presidente da federação aqui, para a gente fazer uma entrevista com ele. Falar sobre os rumos da federação. Falar, presidente, o que precisa para ter verba para investir nesta modalidade, na modalidade dos máster? O que precisa? Precisa ter mídia? Usa aqui. Você precisa ter divulgação? Usa aqui. Vamos fazer alguma coisa. Um pouquinho de verba. Porque eu vou fazer uma pergunta para você, para a Fátima e para o Robson Maciel. Quanto vocês precisavam para fazer essa viagem, ficar lá tranquilamente? Quanto é que vocês precisavam e quanto é que vocês... O que que vocês arrecadaram para poder fazer isso? Porque foi tudo bolso de vocês. Do bolso, do trabalho, do chiclete, da rifa. Quanto é que vocês... A vaquinha da internet. Quanto é que vocês conseguiram arrecadar para ir para lá? Você foi junto, Robson? Não, não tem. Não tinha. Só dava para um. Só para um. Quanto é que foi isso, o custo? Eu consegui arrecadar sete pau e pouquinho. Sete mil? É. Só isso? Só. Mas isso deu para você ir, voltar e comer teu macarrão ali? É, e eu ainda estou pagando o restinho, viu? É. Estou pagando o restinho, a prestação. Quer dizer, veja bem, se tivesse uma verba de dez mil, você teria ido, tranquilo, comia o macarrão, mas comia um pedaço de pão também. Só tinha o café da manhã só. Então, veja bem, você conseguiria, eu estou falando uma verba de dez mil, porque você conseguiu pouco, você falou aí mais ou menos sete mil, ainda tem de deve, com dez mil você iria exprimida, iria. Sim. Exprimida, tudo bem, quer dizer, se você tivesse uns 30 mil no bolso, daria para ir o você, o Marcel, o Robson, e ainda poder se alimentar bem, isso, aquilo, e ter o direito de dar um passeio, de andar por Abu Dhabi, conhecer um pouco mais a cultura e voltar tranquilamente com uma medalha de prata. Quem sabe é de ouro. No ano que vem será ouro. Porque você também tem, para ganhar isso aqui, você teve que trabalhar, pelo perrengue que vocês passaram, teve que trabalhar o lado emocional. Será que eu consigo, será que eu não consigo, será que eu vou ter... Eu imagino que a Fátima, que a Fátima, que ela não ia ganhar pela técnica, mas ela ia ganhar pelo coração, porque os perrengues que a gente passa, os créditos, entendeu? Os caras acham que é vergonha ir na Paulista vender chiclete. Teve outra, colocamos as medalhas no peito e ela foi para a Paulista, entendeu? Sim. E as pessoas não entendem que não é muito dinheiro. Não. Não é muito dinheiro. Você vê... É o mínimo necessário para ela ganhar e ser campeão e a gente poder treinar em paz. Você vê uma coisa, você está falando num campeonato mundial, num campeonato mundial, num outro país, levando o nome do seu país, certo? A possibilidade não é remota, é uma possibilidade real de pódio, pela obstinação da pessoa, é uma possibilidade real de pódio. Tanto é que está aqui. E todas as vezes que vocês vieram aqui, foi porque vocês trouxeram medalha de algum lugar. Sempre. Sempre, né? Sempre. Teve ali no interior de São Paulo, também participando, foi campeã ali também. Foi eu tudo. Inclusive agora, e eu estou no ranking nacional, sou campeã no ranking nacional, com 1.715 pontos. E, inclusive, agora em fevereiro, já saiu. Vai ter a Copa Bahia e Salvador. Só que eu não consigo, não tenho dinheiro para ir, porque vai contar ponto no ranking. Vai ser agora em fevereiro. Em fevereiro. É, está eu e a Maria, e correndo para ver se a gente consegue esperar. Quem é a Maria? A Maria é do Rio, amiguíssima também. Não é? É, ela vendeu, fez pipoca no trabalho. Rapaz. Fez pipoca, fez docinho, fez quindinho, vendeu. Entendeu? Então é isso. Então é uma pessoa bacana também, que ela fala, só paro quando morrer, Fatimão. É minha vida, que eu amo o judô. Então agora tem em Salvador, na Bahia. Fevereiro. Fevereiro. Que dia mais ou menos de fevereiro? Porque em fevereiro tem carnaval, hein? 23, 24, 25. Vai ser no dia 20. É. De fevereiro. Depois do carnaval, tranquilo. Só que as passagens... Porque em Bahia não bota o carnavalzinho, né? De repente vai em cima do trio elétrico. É 23, 24. A gente luta lá no dia 24. E lá terá homenagem também aos atletas que foram medalhistas. Foi o que ela falou pra mim. É, Fatimão, nós não podemos conseguir ir, porque ela não consegue patrocínio, dinheiro. E a menina tá vendo o valor da passagem pra Salvador. Só que tá muito caro. Mil e pouco mil. Entendeu? Se fosse um pouquinho mais barato, a gente ia. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte. O que mais me chateia de tudo isso... Eu não sinto o nome, mas eu conheço gente poderosa que não dá a mínima. Você tá falando com a pessoa, a pessoa nem te responde no WhatsApp. Exato. Não liga pra você. Ainda fala assim, ah, ainda bem que você tá se virando bem. Fala isso, Pedro. Fala isso. Entendeu? As pessoas que estão me escutando isso sabem de quem eu tô falando. Entendeu? Sim. E tá vendo você, condomínio atrasado, sem grana, tendo que viajar com o seu aluno, né? Como um atleta, como técnico, não pode. Quer dizer, você... é um negócio tão cruel que se faz com a agência. Tão cruel, tão cruel. Porque eu vejo a vida da Fátima. Pô, mora numa pensão. Tem que trabalhar pro empresário lá. E precisa tomar conta do cachorro, não sei o quê. Não consegue se aposentar. E vem campeã, vice-campeão mundial, quer dizer, é uma vergonha isso, entendeu? Eu queria saber dessas pessoas que são tão poderosas, o que elas têm contra um atleta pra não ajudar. Por exemplo, ela ainda tá competindo. Se eu quisesse fazer o que ela faz, eu não teria condição. Entendeu? Porque as federações hoje tem aí categoria de peso, tem não sei o quê, tem... Por exemplo, eu sou jujiteiro também, apesar de ser campeão de karatê. Mas eu posso lutar no mundial de jiu-jitsu, eu posso lutar no pan-americano. Mas eu tenho que treinar ela. Como é que eu vou pensar em mim se eu tiver que seguir uma carreira dessa? Não tem condições, entendeu? Não tem. É tipo de um negócio que as pessoas olham, mas não sei se é a regra geral ou se é coisa de brasileiro. Não ajudam mesmo. Não é, Fátima? Difícil. Muito difícil. Eu não acho que é regra geral, não. Porque você vê que em outros países existe um respeito muito grande pelo atleta. Tem, os outros países têm. Não importa. Não importa a sua idade. Tem, tem. O atleta. Tudo bem, existe investimento pra aquela categoria que tá em alta, aquela categoria que vai pras Olimpíadas, aquela categoria que tá... a visibilidade é maior. Porque é normal isso, todo patrocinador, ele quer ver o seu nome envolvido, não digo nem no sucesso. Um campeão. É, se não for campeão, mas ele tá envolvendo o nome dele dentro de alguma coisa que é esporte, que é saúde, que é positivo. É positivo você... É educação. Quando você investe num esporte, como patrocínio, é um patrocínio positivo, mesmo que a pessoa não ganhe. Entendeu? Assim é no futebol. Quantos times de futebol vão pra uma Copa do Mundo e tem os que saem logo de cara? Sim. Mas não importa. Eles tiveram patrocinador e houve uma exposição da marca que houve o incentivo ganhar ou perder. Faz parte. É do jogo. É do jogo. Faz parte. Certo? Pra Fátima ser medalha de prata, é porque certamente ela derrotou alguém que também lutava pela medalha de prata. Eram duas pessoas lutando por uma medalha. Um ganhou, outro perdeu. Mas é do jogo. Certo? É do jogo. E tem uma lesão. Como a do ouro também e assim em diante. Você concorda comigo? Perder, meu, isso é... A disputa é isso. Faz parte. Faz parte. E você tira aquilo como aprendizado e fala, aonde foi que eu errei? Opa! Vou melhorar ali pra não errar novamente. Pode ser que você erre de novo. Por outro motivo. Não por aquele. E assim vai indo. Mas isso é importante. Agora é importante. Eu vejo que nos outros países do mundo, quando você vê Olimpíadas, quando você vê Copas, quando você vê campeonatos mundiais, você vê que os países realmente investem. A Abu Dhabi, o que investe, tanto no atleta, na criança, até o adulto, até o master, eles investem. Principalmente no judô, no jiu-jitsu, nossa, é muito que eles investem, mas no Brasil não. E outra, e com essa lesão, é que eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro e bons médicos, com certeza eu já estaria boa, porque sem dinheiro você não consegue. A sua lesão é? É o desgaste. Um desgaste. É, no quadril. E é tratamento. É que ainda, com a graça de Deus, eu tenho que agradecer a clínica Cauchiole, ao Felipe, que me abriu as portas, pra mim fazer fisioterapia três vezes. Porque eu vejo que quem tem lesões sérias... Você deveria colocar uma prótese, é isso? Por enquanto, ainda não. Não há essa necessidade. Mas o bom tratamento é que eu vejo que quando o atleta, ele tem dinheiro, ele tem convênio, ele pode pagar, ele é recuperado rápido. Quando você não tem, como falaram pra mim, fica na filha do SUS pra fazer a físio. Como? Fica na filha do SUS dois, três, quatro meses e você não consegue. Não consegue. Foi o que o hospital falou, que eu faço tratamento na Santa Casa. A clínica, a clínica do Felipe... Cauchiole. A clínica Cauchiole é quem fornece pra você a fisioterapia. Que me abriu a fisioterapia, a equipe de físio. Por quê? Agora, pra fazer uma cirurgia dessa, o médico falou, eu tenho que ficar cinco anos na fila no SUS. Até aí, quando... Na Santa Casa. Quando você chegar lá, você tem essa e mais essa. É. E outra, pra mim, ficar cinco anos... E fazer isso com o atleta... Eu vou ter que ficar cinco anos. Porque o atleta, ele é... Porque o atleta, ele é muito difícil. Tudo isso que a gente comenta, com um monte de medalha e com sucesso, é uma coisa absurda, entendeu? É uma coisa muito absurda. Não dá... Às vezes, não dá nem pra... Não dá pra entender. Então, o... Robson Maciel e a Fátima, tá aqui, ó. São paulistanos, tá aqui em São Paulo, estão lutando, estão fazendo uma série de coisas. Eu acho que a própria cidade de São Paulo, a própria Secretaria Municipal de Esportes, o Centro Olímpico, teria condição de abrir espaço, não só pra treinar, mas pra levar nome como vocês. Olha, vem aqui com a gente, vem dar aula aqui com a gente. A gente consegue, com a própria Prefeitura, depois ajudar a bancar isso daqui, porque é o nome. É o nome, olha. Aqui na Prefeitura, nós temos atletas olímpicos, mundiais, campeões mundiais. Isso aqui é importante. O custo disso, se você levar em consideração, é nada. Se eu bancar uma... Se eu bancar a ajuda de custo, se eu bancar o patrocínio, quanto é que isso daqui me saiu? Nada. Nada. Se eu colocar em números, porque o empresário faz número, né? O negócio dele é número. Bom, eu dei, sei lá, 30 mil pra lá, ela me trouxe medalha de prata. Bom, eu vou colocar, ela vai vestir a minha camisa, a camisa da empresa, com a medalha de prata. Só essa exposição, quanto é que custa isso? Quanto é que custa isso? É nada pra uma empresa. Porque a conta que se faz é essa. Mas é. O custo, a exposição da marca, a sustentação do nome, em cima de alguém campeão. E outra, eu tenho alimentação, que é a família de Noca, que me abriu as portas, que eu almoço todo dia. Eu só sou muito grata ao Cris da família de Noca. Eu tenho também, como é a clínica, a Cauchiole, o Felipe, eu só tenho que agradecer, porque eles estão impressionados de ver a minha evolução do tratamento que eu estou fazendo lá. É devagarzinho, tem que ter paciência, mas devagarzinho. Agora, imagina se eles não abrissem a porta. A própria Mariana, que é a dona, que é a excelente fisioterapeuta neura, falou pra mim, se você não estivesse fazendo tratamento aqui, você não estaria andando. Agora, eu ficar esperando numa fila cinco anos, pra uma cirurgia, o que cinco anos eu fico sentada numa cama, sentada num trabalho, num como, aí a dona da casa me joga pra rua. A pensão que eu moro não é fácil, é difícil, é triste lá também onde eu moro. A Mariana também é da clínica Cauchiole. É, a excelente fisioterapeuta neura. Agora, você falou de cirurgia. A cirurgia não há necessidade de fazer nesse momento. Por enquanto ainda não, estou reabindo. Olha, vamos trazer a Mariana, quer abrir espaço pra ela, por que não? Vamos falar da clínica Cauchiole, porque o que eles estão fazendo por vocês, merece aqui também abrir espaço, falar deles. Não tem esse negócio de que, ah, não pode falar o nome, porque é propaganda, não importa se é propaganda. E tem o velho rabo também. Isso aqui é mostrando que as pessoas estão dando apoio, né? Maravilhoso. Apoio pro esporte, apoio pro... Só esse ano, quantos campeonatos você levantou? Isso foi três esse ano, porque o brasileiro houve um probleminha que não teve, né? E esse que foi importantíssimo, esse mundial. Então, aí você levantou o mundial, depois você teve outros... Paulista. 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 Teve a Copa São Paulo. Aí você, no Paulista, foi... Prata. Prata também. Na Copa São Paulo também. Também. E esse daí foi prata também. Agora, o ano que vem tem vários. Tem o Pan-Americano, tem o Sul-Americano, que com certeza eu vou estar bem preparada pro ano que vem. Eu vou dizer, deixar bem claro. Eu não saio dos tatame. Eu vou jogar de pão. Então... E ano que vem nós temos... A Olimpíadas de 2024. A Olimpíadas lá em Paris. Essa você vai, não. 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 Esse quem vai, vai um aluno que tá treinando, que vem treinar sempre comigo. Porque lá não tem a modalidade Master, né? Não, que deveria ter. Deveria, não. Eu acho que é uma vergonha. Tinha que ter Master, sim, pro Olimpíadas. E o que ia ter de atleta bom, ia trazer nome pro Brasil. Mas, em compensação, vai ter um mundial lá em Las Vegas. Vai, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Vou estar firme e forte. Então, vamos começar a trabalhar agora, já pra pegar esses patrocínios lá pra Las Vegas em novembro. Aí eu preciso. Nós temos um ano aí, quase. Sabe o que eu preciso? Eu tô precisando. Vou pedir pra Papai Noel. Pro Papai Noel. Eu acho que ele atende mais a gente. Eu queria pedir. Papai Noel é bom veinho. Que já que ele é Master também, porque ele é veinho. Então, é mais fácil pedir pro Papai Noel, capaz dele ser mais atencioso com a gente. Eu gostaria de pedir, sabe o que eu tô precisando? Um kimono branco. Kimono branco. Branco. É um kimono branco que tem que ter o símbolo da Fiji. E eu não tenho esse kimono. O kimono brancos estão já velhos. Da Fiji. É a Federação. É a Federação Internacional. E eu não tenho esse kimono que tem o selo branco. O selo vermelho, aliás. De onde que é esse kimono? Ah, esse kimono é Adidas. Adidas. E eu preciso do kimono Adidas branco. Eu comprei esse ano o azul. Acabei de pagar agora. Acabou de pagar. É. Que é prestação, né? É. Custa 1.200 o kimono da Adidas. E eu não tenho esse kimono. Porque eu tinha pedido também pro kimono Sakura. Eles dão o kimono pra todos os atletas sênior. Eu pedi. Só que eles não dão pra gente que é master. Eu não tenho culpa, né? Eu tenho o que dizer. Porque isso pra mim é triste. De ser uma grande atleta nesse país. Fazer o que eu faço. Com amor, subir no tatame. Lutar com aquela adrenalina. E trazer essa medalha. Eu acho que tem que respeitar. Eu ouvi ainda de um atleta que olhou a minha medalha de prata. Eu falei que eu ia dizer isso. Porque isso me deixou triste. Um moleque olhou a minha medalha de prata e olhou e falou. Prata? Tinha que ser ouro. Mas eu não perguntei pra ele. Bom, quantas pratas você tem mesmo? Nenhuma. Nunca lutou. Nunca teve medalha. Então, eu tenho que dizer também. Você que não tem nada, tá me criticando. É uma coisa que eu tenho que dizer. Deixa eu... Eu tenho que dizer pro Brasil agora. Que a gente tem que respeitar. Não só ser respeitado a medalha de ouro. A gente tem que respeitar a medalha de prata e de bronze. Porque todo mundo fala só do ouro. E não fala da prata e do bronze. Não importa. Tem valor a prata e o bronze. Não é só campeão e só ouro. A gente tem que valorizar os três. Então, isso que eu tenho aqui... Tava engasgado aqui. Um moleque que disse pra mim que a minha medalha... Prata? Por que ouro? Até o manobrista olhou pra mim e falou... Nossa, Fátima. Um judoca, um moleque judoca fala assim... Que respeito que ele tem. Então, é isso. Eu tenho que deixar isso falar. Não, mas é bom saber. Eu gostaria de saber o nome dele e perguntar, né? Porque certamente ele deve ter umas duzentas, trezentas... Não tem nada. Não, mas se ele tivesse pelo menos umas cinco, umas duas medalhas de ouro... Não, não tem medalha nenhuma. Ele podia falar... Pô, porque... Mas se ele não tem nada... Primeiro vai aprender, depois você vem me criticar. Certo? Tem que respeitar. Não, não tem isso. É o tipo da pessoa que é o anti-desportista. Você vai me desculpar. A pessoa que fala assim, ele não tem compromisso com o esporte. Ele tem compromisso com o ego. Com o ego. E aí, olha, entrou o ego no negócio... Pode esquecer. É complicado. Sabe, já muda tudo, não é verdade? Porque o esporte, ele exige, antes de mais nada, uma coisa chamada respeito. Respeito. E também eu tenho que dizer para uma pessoa que eu não sou turista. Que essa pessoa disse para mim que eu sou uma turista. Que eu viajo para fora. Eu não viajo como turista. Eu viajo como atleta. Eu viajo representando a minha nação e o meu país, o Brasil. É difícil ser brasileiro. É difícil ser brasileiro. Eu acho que tem certas coisas que não dá para acreditar. Bom, a gente conversou várias coisas e aí antes de entrar no horário aqui do programa, nós começamos a bater as coisas. Não sei, fica aí a vontade de vocês. Eu acho que tudo que a gente conversa lá fora é diferente. Mas assim, mas eu sei que vocês sofreram, vocês sofrem retaliações. Sofrem retaliações porque você traz uma medalha de prata e a pessoa fala, você foi medalhista. Aí vai mexer com o ego da pessoa que não fez nada. E aí ela vai falar, bom, você aqui vai me ofuscar. Então é melhor que você não fique comigo. O medo, eu não entendo esse medo que as pessoas têm. Porque cada um tem o seu potencial. Você tem o seu valor, a Fátima tem o dela. Esse garoto que falou, provavelmente ele tem um valor. Mas assim, são pessoas que têm medo, têm medo que o seu, a sua, o teu sol, o teu brilho, ofusque o meu. Entendeu? E não tem que pensar dessa forma. Tem que pensar o seguinte, você que foi medalha de prata, poxa, eu quero você junto comigo. Por quê? Você vai agregar valor a mim. Olha, o meu amigo é medalha de prata, o meu colaborador, o meu profissional, o meu professor, o meu aluno, não importa. Quem treina aqui é medalha de prata. Olha, você tem aqui, tem uma academia aqui, que nós temos medalhista de ouro, campeões sul-americanos, campeões mundiais. Poxa, dá até valor para aquele local, não é verdade? Sim. Agora, tem lugar, tem pessoas que têm medo disso. E eu dou aula na academia Oxigênio, eu estou muito feliz. Oxigênio. Na LAP, eu estou muito feliz de dar aula lá, porque está devagarzinho, está indo o aluno, está começando o aluno. Mas aí, será que não dá para fazer um banner, tirar foto e falar, nossa professora, medalha de prata em Abu Dhabi? É uma forma de fazer uma propaganda, além de chamar. E é lógico, se você é medalha de prata, é porque você tem algum valor e referência, você tem. E eu tenho os alunos que lá me valorizam muito, que falam para mim, você é orgulho. Eu tenho o Pedro, esse garoto que está no livro, excelente aluno. Eu ainda vou me inscrever. Excelente aluno, então ele fala. O pai dele falou para mim, você não sabe, a maior alegria que você está dando para o meu filho e o orgulho de você dar aula para ele desde menininho. Hoje ele já se formou colegial, vai para a faculdade, faz engenharia. Então, eu estou muito feliz com ele, que é um excelente. Todos esses alunos meus da Academia Oxigênio, eu tenho orgulho e estou muito feliz. E eu também tenho o que dizer agora, porque me deixou muito triste que não chegaram a ter uma reunião comigo. A faculdade Unicid, a sacanagem que fez comigo. Eu vou falar, eu tenho o meu direito de dizer. Me tiraram para dar aula, puseram um outro professor. Você dava aula lá e te mandaram embora. Me mandaram embora, romperam o contrato. Não fui eu que rompi meu contrato, foi ele. É um conceito que ela é mais velha. Por ele, eu fui questionada. Mais velha medalhista. Fui, eu fui questionada por um professor lá, por um aluno da faculdade. Porque eu era velha e porque eu não estava andando e não dava aula direito. Esse, eu não vou citar o nome dele, que ele me deixou muito triste. E nem competiu no campeonato. Vazou do campeonato. Entendeu? No universitário. Mas me deixou muito triste da maneira que ele me tratou no dia da reunião. Falou para mim que estava pondo outro rapaz, outro professor, outro faixa preta, que é novo. E me tirou fora. Me rompeu o contrato. Então, eu fiquei muito triste. E foi dito que eu era uma velha e que eu não estava andando direito para dar aula. Não estava preparando. E aí você mostra uma medalha dessa, fala assim, vem cá, o show que é novo, que anda bem. Quantas medalhas dessas o senhor tem? Nenhuma. Então, meu amigo, sabe aonde eu quero chegar? A criticar. As pessoas acham defeito para poder justificar aquilo que elas não conseguem fazer. Então, eles acham defeito, ficam procurando defeito, ficam impondo, criando alguma coisa naquela situação. E outra. Para justificar o que ele não faz. Não é vergonha você não saber. Vergonha é você não querer aprender e querer desmerecer quem está ali para ensinar. E outra. Vergonha é você querer desmerecer seu professor porque você não tem a capacidade de chegar onde ele chegou. Você sabe, para eu ter uma ideia, num treinamento nosso, antes dela viajar, você sabe quantas vezes ela fez uma entrada de Ponceoi, que é um golpe de judô? Eu não sei o que é isso que é. É um golpe de judô, de derrubá-lo. Tá. Ela fez comigo mil e trezentas vezes. A gente treina no sistema japonês, Bushido, que os caras não adotam aqui no Brasil. Ela fez mil e trezentas vezes com esse quadril. E ela é uma pessoa resiliente, é uma pessoa, ela não reclama. Ela é aquela famosa atleta que executa. Sim. E ela fez em mim, fez comigo. Então, você imagina, fazer mil e trezentas vezes. Isso aqui está registrado aqui para as pessoas que estão ouvindo, que uma pessoa de sessenta e dois, de sessenta e oito anos, não treina. Eu quero ver um atleta fazer mil e trezentas vezes, filmada, como a gente fez e Ponceoi. Entendeu? Então, tem certas coisas que falar é fácil, mas executar é difícil. É o que eu estava falando aqui. Justamente, as pessoas que criticam são aquelas que não... Quer dizer, ela não está num patamar para te criticar. Porque você só pode criticar um professor universitário ou questionar a capacidade dele se você chegou em algum momento ali. Você não pode, terminei meu segundo, terminei o curso médio e vou começar a questionar um professor. Calma, meu amigo, você precisa de um professor para começar a te ensinar. A hora que você chegar naquele patamar, não é questionar, nós podemos discutir. Nós podemos divergir da forma de ensino, nós podemos divergir de uma série de coisas. É só lutar a discussão, o entrave, o bate-papo. Agora, criticar para desmerecer, porque você quer tomar aquele lugar ao sol, mas, me desculpa, infelizmente, isso em qualquer local que você vai. Eu acho que, não sei o que está acontecendo com o mundo, mas é com o mundo, viu? O ser humano no mundo todo está assim, entendeu? Existe uma necessidade das pessoas ser pavão. Eu preciso ser reconhecido. Eu tenho essa necessidade. Não consigo. Mas faça por merecer, não é? É lógico. Faça por merecer. É lógico. Ninguém tem sucesso falando. Eu vejo que muita gente conta história, mas não mostra serviço. Exato. Aí é fácil, entendeu? A gente mostra serviço. Eu não compito na minha idade agora, não porque eu não posso. Porque eu treino todos os dias, é porque precisa mesmo de dinheiro. É, mas... Precisa de kimono, precisa de faixa, precisa de alimentação. A gente tem que ter uma alimentação mais regada. Porque se você conseguir isso, é lógico, a tua performance se vai melhorar cada vez mais. Uma alimentação regada, uma tranquilidade financeira para que você possa se dedicar àquilo, é lógico que você vai dar o melhor. Com a experiência, melhor ainda. E isso é fato. E outra coisa, a disciplina é sinônimo de liberdade, não é? E, por exemplo, eu e a Fátima, a gente conversa a respeito de muita coisa. A respeito dos alunos, não é? A gente tem um treinamento completo de tudo, profissional, não é? Como mestre, como professor, como aluno. Porque o aluno pergunta muita coisa, não é? Então, a gente precisa esclarecer. Então, essa disciplina, esse treinamento, a Fátima faz constantemente. Eu, quando eu quero alguma coisa, eu tenho amigos no Japão que eu escrevo para o Japão. Meus amigos são japoneses, eles me escrevem bem. Então, quando eu quero uma consulta ou alguma coisa, eu não venho consultar ninguém no Brasil. Eu vou consultar direto lá. Eu só não vou para o Japão para fazer as minhas coisas porque eu não tenho grana também. Porque eu era um cara para estar sempre no Japão. que é o meu berço, praticamente, meu segundo lar. Porque eu treino ela no sistema japonês. Porque você viveu lá, né? Porque eu vivei lá. Morei lá tudo. Então, a Fátima, ela é praticamente um atleta, como uma atleta japonesa. Ela não discute, ela não questiona, ela treina. E eu faço a mesma coisa, entendeu? E está aí o resultado, não é, Pedro? Está mesmo, que eu estou vendo. É homenagem, é medalhas, são diplomas. São coisas bacanas que acontecem com a gente, né? E outra, Pedro, eu fiz um trabalho bem feito na faculdade. E em cinco meses... Aonde é? Zona Leste? É, em Pinheiros, a medicina. Em cinco meses, você não faz um campeão. Não faz campeão. Ah, sim. Mas eu fiz, eu treinei. As precoces. É, e veio muitos alunos do jiu-jitsu. Então, eu comecei a fazer uma adaptação, melhorar em pé. E outra, e quase eu fiz dois medalhistas de bronze. Faltou isso. Uma falinha, não minha, deles, seria bronze. Mas eu fiz tudo o que tinha que ter feito. Porque a responsável da faculdade, que me chamou para ser técnica, para dar treinamento para eles, porque ela viu toda a minha trajetória. Ela falou para mim, você é fera. Então, foi aí que eu fui para dar aula. E de uma hora para a outra, me tiraram. Não me sentaram, não tiveram nenhuma reunião. Direito, sabe? Falar, ó, vai ficar os dois. Eu acho que ninguém anda sozinho. Para você ser bom, você tem que ter uma equipe. E uma equipe tem que estar junto. Ah, sim. Entendeu? A equipe tem que estar junto. Eu não consigo, sinceramente, você contando, eu não consigo entender essa lógica, né? De que a pessoa vai, viaja, quando volta, volta como a segunda melhor do mundo, aí fala, ah, mas você não serve. Daí, se eu não tivesse feito nada disso, se eu tivesse me acomodado, sentado aqui, ah, você ia continuar como professor. Qual é o problema, eu queria entender, qual o problema, qual o seu problema? Você não quer ter um professor vencedor, você quer ter um professor acomodado ou perdedor. Porque precisa definir o que você quer dentro da sua universidade. Certo? Certo. Tem que começar a definir. Não sei se estou errado, Robson. Você quer do seu lado. Pedro, você está certo. A única coisa que eu vou te falar e que eu sempre falo para a Fátima é o seguinte. Muitas vezes você tenta se comunicar mostrando resultado, mas existe, não sei se é normal no Brasil ou se é do povo brasileiro, existe o problema de comunicação do que você realmente é e o que você pode fazer. Sim. Eu já sentei e converso com, não vou citar o nome também, grandes pessoas dentro desse seu métier. Sim. Pessoas que já me falaram assim, ah, eu não posso fazer nada porque eu não consigo nem para mim. Não. É. O que você acha de uma pessoa que fala isso para você? Não, eu não aceito. Olha bem, olha bem. Não consigo nem para mim. Eu não posso te ajudar porque o que você quer eu não consigo nem para mim. Não é qualquer um que eu estou falando, não. Deve estar escutando. É poderoso. Do métier. Eu vou te falar uma coisa. Em termos de Karate e de Judô, de filosofia japonesa, a gente aprende a conhecer bem o ser humano. Então, eu sempre acredito e falo para a Fátima aqui, para a gente conseguir as coisas, primeiro, é disciplina, esforço. Sim. Segundo, depois vem a técnica e na hora de vencer, é usar o coração. Então, Pedro, eu acredito que você está só errando num ponto. Você não está levando em consideração o ser humano. O ser humano é o que você falou hoje. O ser humano está vendo as coisas de outra maneira. É quem indica. Isso não vale nada. Ah, um atleta? Não, mas para aquele que dá valor para uma medalha, para ele colocar no escritório dele, tem grana, ele faz de tudo. Ah, eu corri em Nova York e tal, mas para o atleta que vai lutar, ele não tem referência para isso. Então, eu te falo uma coisa. Quem é você? Você está aqui fazendo o seu trabalho. Certo? Mas, como você falou assim para mim, poxa, Rosto, mas eu não entendo isso. Mas é fácil de entender. É a pessoa, a pessoa que não quer. Então, não depende mais da gente. A gente depende mesmo de quem indica, de quem tem interesse. Agora, se o empresário não quer ter interesse em que você mostre uma camiseta com o nome dele, com as coisas, o que você pode fazer? É simples. O cara não gosta. Então, não adianta criticar. Mas é o que eu sempre falo. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar treinando, tentando salvar essa juventude que está meia esquisita, porque só tem mau exemplo que vem lá de cima. Então, eu acho que nós vamos conseguir fazer tudo isso. E melhorar essa juventude em tudo. Na escola, tirar, você ia falar para os pais, tirar o celular. Hoje, a Fátima, a gente estava comentando o seguinte, que tem que tirar o celular das escolas. Videogame, só vive o dia inteiro o videogame, não estuda. É um problema muito sério. Tem que tirar. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir, porque também é importante. Educação. Então, até porque, tudo bem, o celular é uma realidade, ninguém mais vive sem o celular. A gente mesmo, né? Você acorda, a primeira coisa que você vai pegar o celular, vai ver se tem mensagem, quem deixou a mensagem, responder algumas, as outras eu respondo depois. Enfim. O Márcio Lopes, ele está perguntando o seguinte, o que é esse monte de medalha e esse livro? Então, nós estamos falando aqui, mas nós estamos deixando de falar o seguinte, ó. Márcio, segura aí. Uma, não é um monte, é o mínimo da coleção, viu? Porque tem coisa, eles têm mais de mil, mil medalhas, são mais de mil medalhas, aí. Deixa eu começar a colocar a coleção aqui, né? Aí, ó, só medalha de prata, medalha, ó, está aqui, grandes mestres das artes marciais, a Fátima já trouxe medalha de ouro, já trouxe o Robson também. Então, ó, eu vou deixar o Robson falar dessas medalhas que nós temos aqui, da placa, a placa, também, o livro, que ele fez questão aí de dar um autógrafo, ainda bem, né, meu? Até porque a gente já... Então, eu vou deixar eles falarem um pouco aí, porque eles são, eles estão aqui, tanto nos livros, isso aqui é importante falar, está aqui a... tem aqui uma página dedicada a Fátima, o Robson também aí, meu Robson é dono da editora, hein? Não, não, quem é dono é o excelente... O Bueno. O empresário Bueno. É, o Bueno. Parabéns pelos eventos que ele faz. Vou colocar aqui, ó. Para o pessoal ver. Fora as medalhas, é, é, o Robson, se eu tenho algumas medalhas aqui, vou explicar. Fora as centenas que estão guardadas, e também do livro aqui, a importância de vocês figurarem no livro aí. Beleza. Bom, essa medalha aqui, dos grandes mestres, é uma medalha que o Fábio Bueno e a Elaine Bueno, que são os diretores desse livro, eles promovem os grandes lutadores com homenagens. Então, a Fátima foi indicada, eu sou indicado, né? Então, a gente recebe essas medalhas. Sim. Né? São de grandes mestres. Essa daqui é da Fátima. Essa daí? Eu vou ficar falando. Essa daqui é o seguinte, nem no sonho você consegue se não treinar. Porque é uma medalha de mestres. Né? Uma medalha de sofrimento, uma medalha de humildade, né? Porque a Fátima é uma grande atleta. Então, ela é atual vice-campeã do mundo, de judô, e me deu de presente esse título, porque eu sou técnico dela. Exato. Ele ia falar, vocês dois, vocês dois ganharam o título, né? Então, a Fátima é que eu falo para ela, você me causou problema, porque você me deu um presente que eu não tinha. E... E é uma responsabilidade, hein? A gente sai dos livros, né? Por exemplo, esse livro aqui, que é o dos grandes mestres, que está aí na... Exato. Tem o livro lá. Isso. E aqui é o Black Belt, que é um outro livro também da editora Buena. Exato. Os livros internacionais. Qual é a diferença de um para o outro? Black Belt. A Black Belt é o livro dos faixas pretas. Dos faixas pretas, tá? Toda faixa preta de nível nacional e internacional, ele está nesse livro. Você que está aí. Eu estou aqui também, ó. Eu e a Fátima. A Fátima também está aqui. Eu, eu... Chega aqui próximo ao microfone, o pessoal está pedindo aí, mas... Então, é... Esse é do faixas pretas. Dos faixas pretas. Eu tenho... Eu saí num livro desse, mas era dos tarjas pretas. Aqueles que se utilizam das tarjas pretas para se curar. Não, mas eu... Desculpa a brincadeira. Não, não, não. Mas está aí. Faixa preta. E essa, e essa outra medalha aqui, ó. É. Foi uma homenagem do gran pior David Caparelli, da Ordem dos Templários. Por exemplo, a Fátima, ela é uma dama templária. Ela foi homenageada também lá na Assembleia como uma dama templária. E eu fui um cavaleiro, e sou um cavaleiro templário. É, da Ordem de Cristo, né? Que é uma medalha muito bonita, né? E um prêmio muito bacana. A gente recebe muitas honrarias pelo fato de... Certamente. Então, eles analisam, por exemplo, essas pessoas que fazem para a gente, que é bacana. Eles analisam o passado da gente, não é só o presente. Sim, sim. Porque o presente, sem ter o passado, é difícil. É, às vezes é fabricado, né? Um presente fabricado não adianta nada, né? E a gente está nos livros, né? Tem que ser um presente construído. A gente está dentro dos grandes mestres, da onde o Fabio Bueno e a Eliane Bueno, eles promovem esses eventos todos os anos, né? E, pô, eu tenho a honra de estar sempre convidado por eles. E eu quis levar a Fátima dessa vez, e vou levar sempre, né? E nesse livro aí, foi lançado agora, né? Esse foi lançado agora. 24 de novembro. 24 de novembro, a Fátima até, ela mandou o convite aqui para nós. Esse outro também foi antes desse aqui. Foi esse primeiro, depois foi esse. Ah, tá. Tá. E isso aí é importante, porque a Fátima mandou o convite, infelizmente, por uma questão. Às vezes falta tempo, porque o programa é ao vivo. Então, o programa de amanhã já tem que começar a ser confeccionado agora. E chegando perto do final do ano, começa a fechar. Mas não que a gente não quisesse ir. Até queria. E eu sei que o horário, às vezes a pessoa fala, mas vai ser 19 horas. Não tem problema. Ah, mas você está mais tranquilo. Não, justamente nesse momento que a gente já está fechando, porque as notícias já estão terminando para fazer para outro dia. Então, pedir desculpa, mas não é uma falta. Isso não é nada disso. Certamente, outra oportunidade. A gente vai aguardar outra oportunidade. E não vai demorar muito. O Robson aí falou que para você ser homenageada com essa medalha aqui, para você ser homenageada com uma dama templária, você... É um grande orgulho. É saber quem você é, o que você tem no passado, que história é essa. O que você faz, não só pelo esporte, mas também pelo seu próximo, pelo social, pelo próximo. O que você oferece para um próximo, para a própria comunidade, para a própria... Para a geração que está chegando, para essa nova geração. Você tem que ter o legado. Você não tem nada... Porque as pessoas confundem assim. Herança, geralmente, é aquele que tem dinheiro e deixa. Mas legado é o que você deixa como educação, como exemplo. Hoje em dia, os atletas brasileiros precisam mostrar exemplo. Não é só ganhar medalha. Nós mostramos muitas medalhas, tem mais de mil, é a mesma coisa. Mas não é mostrar só a medalha, mas é o exemplo. É o exemplo. É a continuidade de educação, de disciplina, da família. A família, principalmente, de educação à família, aos filhos, aos netos, aos sobrinhos. Então, eu acredito que se esses atletas seguirem o exemplo da gente, que é um bom exemplo, é bacana. Sim, é lógico. Não é ruim ganhar medalha, mas é preciso mostrar exemplo. Cidadania, eu tenho orgulho de ser brasileiro. É, bom, eu sei aqui que uma das metas agora também é chegar em Las Vegas. Sim. Ótimo. É, me preparar. Então, a gente tem aí um tempo de preparo. Tem. Não só de preparo físico da conta, mas também para abrir espaço, para a gente buscar o patrocínio. Sim. Abrir espaço aqui. E o que depender de nós, Maciel, Fátima, nós vamos atrás, sim. Eu vou ter contato ano que vem, é um ano eleitoral. E é importante que se invista um pouco e mostre o seguinte. A cidade de São Paulo, ela investe no esporte. Não importa se o esporte é mirim ou se o esporte é sênior, é máster. Não importa. Investimos em esporte porque esporte é saúde, esporte faz bem e o esporte é uma porta aberta para uma cidade melhor. Hoje a gente discute aqui a criminalidade. Nós discutimos aqui o problema do usuário de drogas na Cracolândia. Mas esquece o seguinte. Se houvesse um investimento dentro das próprias escolas, certo? De levar o esporte. E isso você cansa de ouvir sempre. O esporte tira você da marginalidade, da droga. Te dá um rumo. Se você vai seguir aquela carreira ou não, é um dos que entra. Sim. Porque nem 200 milhões de habitantes. Se todo mundo quiser jogar futebol, não vai sobrar campo de futebol para ninguém. Mas assim, se você vai seguir ou não, é diferente. Mas que ele te dá disciplina e isso aqui. Para que você curse a tua medicina, porque nós precisamos de médico. Que você curse o direito, porque precisa de advogado. Que você curse qualquer outra área. Ou que você não curse nada. Ou que você, de repente, fala, eu vou ser um empreendedor. Eu vou ter minha loja. Ou eu quero ser um torneiro mecânico. E a gente treinando essas pessoas que precisam. Isso é independente. Por causa do estresse, por causa do trabalho. Isso é independente. Agora, todo mundo fala, né? Ah, esporte e educação. Você vê a campanha política, esporte e educação. Mas ninguém põe isso em meta, né? Professor está aqui, professor você tem de bom. Bons professores, né? E que pode levar isso daqui. E São Paulo, meu amigo? Me desculpe. O dinheiro que São Paulo tem, podia estar no topo do topo do topo, né? É, podia estar bem. É. E ver. São Bernardo do Campo investiu lá no negócio. De repente me chama a Rebeca. Menina simples, bonita, alegre, contente. Vai fazer o negócio, é campeã. Entendeu? Você vê que o brasileiro tem esse potencial. É verdade. Outra coisa que eu tenho visto ultimamente, a prefeitura de Diadema, ela tem investido tanto em esporte, em todo tipo de esporte. Investiu aí, fez campeonato de várzea, fez campeonato não sei o que lá, fez isso. Bom, onde chegou? Disputou as semifinais da Copa, disputou as finais da Copa da Favela e foi campeão. É, fui campeão. Então você vê uma coisa. Ah, mas a Copa da Favela, é futebol de várzea, é esporte. É esporte, tem que dar oportunidade. Não importa, não importa, não importa o quê, não é uma Copa do Mundo de futebol. Mas hoje é super disputada. Todo mundo quer ser campeão da Copa das Favelas. O feminino também. O feminino. Por quê? Por um trabalho feito dentro de uma prefeitura. Aqui, nossa, uma prefeitura do nosso lado aqui de Diadema. Parabéns para o prefeito. Como de lá saiu outros tipos de esporte. E quem não vai praticar o esporte, você tem outro tipo de coisa. Está cheio ali. Ele fez um trabalho perfeito. Criou aí um negócio de violeiros. Que as pessoas vão aprender a tocar viola. Tiveram aqui no nosso programa. Trouxe os violeiros de Diadema. Aí você tem os poetas, você tem os escritores. Quer dizer, você vê, isso aí é uma forma de você mostrar que a tua cidade está preparada para receber. Você vê, o ABC tem investido. Eu vejo que São Paulo, que é a maior cidade desse país, não faz. Mas eu recebi o secretário Marcos da Costa, que é o secretário estadual de pessoas com deficiência. ele falou, nós pegamos uma verba, agora com o governo do estado, preparando, porque o time São Paulo, ele vai para a Paralimpíada, eu tenho certeza que eles vão trazer medalha. Porque eles estão sendo treinados para isso, estão tendo a tranquilidade. Investiram. Para você ver, o governo tem o dinheiro para investir. Tanto é que foram para lá trezentas e tantas medalhas. Quando é que o Brasil conseguiu alguma coisa dessa? Passaram até os Estados Unidos. Passaram. Foram os primeiros, os primeiros colocados em número de medalhas, medalhas de ouro. Quer dizer, China, Estados Unidos, as grandes potências que investem mesmo, ficaram para trás, com pouco investimento. Imagine se tiver bons investimentos. E resolveria também o problema das escolas, que tem alunos que querem agredir professores. Então, é uma série. Essa rede de ensino não investe nas artes marciais, no karatê, no judô, no jiu-jitsu, porque tendo um professor de arte marcial dentro da escola, impõe respeito. E tem alunos que precisam aprender que a escola é para aprendizado, não é para ser bagunçado. Então, eu acredito que as escolas deveriam investir nas artes marciais. É, você que chegou aí, você foi professor lá na USP, né? Fui, professor na USP, durante quatro anos. E você sabe que não importa se é escola estadual, se é municipal. Não, não importa. Se é ensino médio, se é ensino superior. O problema de... O problema de disciplina se encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora, você consegue arrumar essa indisciplina ou tentar, pelo menos, melhorar, né? Não, mas arruma. De uma certa maneira, arruma, entendeu? Porque não tem como não arrumar. Se for um menino bagunceiro, conta aqui para nós. Não, mas... Eu também já fui bagunceiro. Na minha época, tinha os bedel, né? A gente tinha medo dos bedel. Os bedel eram... É, isso era o perigo. Isso era o perigo. Mas você estudou... Não vai ser bedel, mas... Você estudou, você fez o teu primário, você fez o teu ginásio. Eu me formei na Faculdade de Educação Física dando aula de Karatê, né? Mas você estudou. Você é de São Paulo. São Paulo. Aí você estudou, começou no primário, porque todo mundo começa no primeiro ano. E pela tua idade era primário, né? Era ensino fundamental. Era que nem eu. Grupo escolar, pá, pá, pá. Mas não era assim como é hoje. Não. As crianças não eram tão violentas como hoje. Não, porque também existia aquele negócio que você era obrigado a respeitar o professor. Exiplina, né? Não é que... Porque o professor... Não é só porque o professor exigia. Não. Você respeitava o professor porque os seus pais te mandavam. A educação vem de casa. Porque é o seguinte. Se eu chegar e souber que você desrespeitou o mais velho... Aí já era. Veja que ponto... Então você sabia muito bem que determinada pessoa era senhor, senhora. Eu nunca chamei uma professora de você. Eu também não. Professora, senhora... Porque a gente era pequenininho pra isso. E aí você viu o seguinte, que não existia aquela violência. Briga de garoto com garoto, isso sempre existia. Eu te pego lá fora, pá, pá, pá. Isso aí era normal. Mas mesmo assim, essa violência era uma violência comedida. Não era uma violência... Hoje não. Te pego lá fora, se você sair, ele te dá um tino na cabeça. É verdade. Se o professor falar um pouco mais alto, ele vai apanhar do aluno. Ou vai levar uma facada. Não é verdade? E isso precisa acabar. Isso hoje é em qualquer escola, não é falando de escola. Não, não. É em todos os... Escola estadual, escola particular, nível alto, nível... Não tem, não tem essa. Vocês já cansamos de ver isso. Eu estou vendo agora um rapazinho sempre vendo no YouTube. Até mandei mensagem pra ele, se precisa de mim, pra me chamar. Porque está me contando os problemas do Rio de Janeiro. Que invadiram a loja americana. Capacabana, os caratão. E ninguém faz nada. Aí ele chama as artes marciais pra colocar ordem. É lógico, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu acredito que a força da arte marcial tem poder pra colocar um pouco em ordem essa bagunça que está. Porque do jeito que está, a pessoa não pode mais andar na rua. Anda lá no centro da cidade pra você ver. Não, você... O cara te pula em cima. Nós estamos discutindo isso aqui. Teve aqui, na semana passada, o presidente da Associação dos Logistas, lá da Santa Ifigênia. Ele está horrorizado. Porque ele falou, cada dia que passa, você está fechando uma loja. É a violência? É. Mas olha o que a violência traz pra cidade. O desemprego. Porque se eu fechar uma loja, quantas pessoas vão embora? Traz a queda de arrecadação. Prefeitura e Estado deixam de arrecadar, porque eu não vendo, não tenho mais imposto pra pagar. É. Então, veja bem, o problema que deveria... Se você resolve o problema com a violência, você consegue melhorar uma cidade. Se eu tiver ideia, se eu der, se a economia melhorar, todo mundo vai ter emprego. Então, veja bem que... É uma coisa puxa a outra. É uma coisa puxa a outra. Se você conseguir eliminar aquele câncer, aquele mal, você vai dar saúde e tranquilidade pras outras coisas acontecerem. Isso aí é fato, né? Não tem como pular fora. É, e estão deixando de lado também a família de acreditar em Deus ou acreditar naquele superou que a pessoa acredita, né? Porque uma pessoa que não tem uma religião, que não tem nada, ela não acredita nem no sapato que veste. Então, essa pessoa também vai tratar os outros da maneira que ela é tratada. Exato. Nós estamos tendo problemas sérios, né? Eu acredito que dentro das artes marciais, a gente consegue muita coisa. Entendeu? Só não consegue patrocínio. Então, rapaz, você não correu. O cara você consegue tudo, mas patrocínio você não consegue, não. Então, a... É tipo assim, olha, bonito só as medalhas, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, não dá, não. Não dá, não. Então, não consigo entender. Tá vendo? Ninguém entende. Bom. Ninguém entende. Academia Oxigênio. Ela fica lá na Zona Oeste, também na Lapa. E você dá aula lá. O Robson, não? Não dá aula na Oxigênio? Não, não. Lá não tem Karatê, só. O Robson foi lá da Macaco, não foi, Robson? Eu treinei muitos anos, a Macaco é o time. É. Treinava um treino duro ao meio-dia lá. É. Onde era Macaco? Era na Cancioneiro Popular. É, continua. É, cara conhecido, né? Patino Macaco, todo de vale tudo. É. Aquele casca-grossa. Aquele. Aquele casca-grossa. Dá saudade lá da Macaco? Dá saudade, porque... Porque agora é uma academia. É, agora é uma união. Onde era Macaco, né? É, nem, eu não sei. O Macaco tá nos Estados Unidos, se eu não me engano. É. Mas eu tenho as amizades ainda, né? Daquela época, né? Falo com eles, porque eu tomo café numa padeira ali perto da minha casa. Eu tenho alguns amigos que treinam ao lado, assim, rodeado ali do Morumbi. Então, encontro com o Rote, encontro com o Alexandre, encontro com o motorista. Que era da Macaco, é? Da Macaco, é. Macaco fez história, não? É, eles fez história. Eles brilham com o Raia, era muita confusão. É. Às vezes a gente tava treinando, assim, aí o grupo tático subia correndo, com as letalhas na mão. A gente treinando no chão e os caras, vocês tão sempre sabem onde é que tá o fulano e tal. O macaco, não, não sei não. Tô, beleza. Já descia todo mundo de água. O macaco era muito bem relacionado com o pessoal do tático, tudo, né? Foi uma época engraçada, viu? É. Quanto tempo faz isso? Era uma época engraçada. Era uma época engraçada. Olha, eu não sei te dizer, mas faz tempo. Ah. Eu tinha, naquela época, 43 anos. Eu só de jiu-jitsu eu tenho já 16 anos. E de greco, mais ou menos, 15. Um ano a menos. Ah, greco? É, porque eu comecei a lutar greco com o Eugênio Frentz, né? De Cuba. É, eu treinei com ele também. É. Ele foi meu professor a vida inteira, né? O gênio, um cara campeão olímpico, tudo. Ele veio pra Fórmula Academia. Fui ali, conheci com ele. Só que com ele eu comecei aos 43. O jiu-jitsu eu comecei depois de dois anos, 42. Porque eu vi que tinha que aprender a lutar no chão, entendeu? É. E aí quando eu preciso também, eu peço pra Fátia me dar uns golpes, me ensinar, me treinar. Treina. Porque tem que saber derrubar. E eu também tô na Arena. É. Tô dando aula na Arena. Arena. É, ali na Ministro Gastão Mesquita. Hum. É, eu tô dando aula pro lutador de jiu-jitsu e tô dando aula pro dono, que é lutador de jiu-jitsu, de MMA e capoeirista. Eu ia perguntar isso. Jiu-jitsu, judô, o Brasil tem, por isso que fez vários campeões de MMA. Vários. Isso aqui, porque são várias lutas que eles... Agregadas em uma só. É. É. E eu tô dando aula pro Tyson. O Tyson é o dono... É o Mike Tyson? Não, é o Tyson. Ele é o dono da academia da Arena. É. Então, eu tô dando aula de noite, das nove às dez, de segunda e quarta. É. Eu dou aula pra ele. Ele é preto de jiu-jitsu, ele é capoeirista também e também faz Mai Tai. Pegou azul de Mai Tai. Então, ele fala, ah, eu preciso treinar judô. É. Preciso treinar e ficar bom em queda. Que aí fica mais completo. E o outro aluno dele de jiu-jitsu está treinando comigo porque ele tem uma menininha, uma filha que treina judô também. Rapaz. Então, eles estão treinando comigo. Então, eu tô adaptando eles. Então, eles falam, que técnica que você tem. Lá na Arena. Na Arena. Aqui na Ministro Gastão Mesquita. Certo. Então, eu dou minhas aulinhas no condomínio, né, de personal, mas tá pouco, não tá fácil. No condomínio. É, tem alguns condomínios em perdiz. Então, eu ando pra lá e pra cá. Na academia é oxigênio. É, na academia é oxigênio. Então, eu ando o dia inteiro pra lá e pra cá. Imagina. Aí, cuido do cachorro. No final de semana, eu cuido do cachorro do empresário. E eu fico na casa, eu dou comida, eu passeio. Se tiver que lavar louça, eu lavo. Fazer faxina, eu faço. E é tudo isso. Que luta, hein? Eu não paro. Que luta, hein? E é aquilo que eu falo. Eu só... Eu não queria nada, sabe? Uma regularidade em alimentação, treino. Sabe, Pedro, o que eu queria pedir aqui... Eu não queria nada. Eu não quero que me dê de graça. Eu quero ter uma casinha. Não precisa ser, eu não quero mansão. Uma casinha assim que tenha... Você tá escrita já no CDHU. Eu já me inscrevi em 2012. Fui renovando até 2017. Até depois... Aí teve gente... Vai cansando, né? O pessoal falou, ah, você vai cansar porque você não vai conseguir. Falei, poxa, eu não quero que me dê a casa. Eu quero ter a casinha pra me ter minha privatização. Privatização. Pra quê? Privatidade. Privacidade. Privacidade minha. Eu vou... O aluguel que eu pago, eu pago 900 reais num quarto. E o banheiro é fora, entendeu? Daria pra você pagar a tua casa e a gente sobrava algum. Não é uma casinha. Porque existe o subsídio, uma série de coisas. Então, eu queria ter, pra me pagar todo mês esse valor do aluguel, pagar essa casinha. Pra mais no futuro, lá na frente, eu ter o meu cantinho. Porque a hora que eu não conseguir pagar meu aluguel, a mulher me joga, eu e medalha pra rua. Porque não é fácil morar. Aí ela também não vai falar, ah, pra mim não interessa que você medalha de... Não, porque às vezes ela fala pra mim que eu sou turista. Turista? É, que às vezes fala, você é turista, viaja. Falei, não, eu não viajo porque eu quero. Eu viajo porque eu sou atleta. Eu represento o meu país. Você pode exercer a profissão dela, é uma coisa que dá pra... Sabe, e é pessoa que não gosta de professor. Tem pessoas que não gostam de professor de educação física. É o que eu falo, tem gente que é de mal com a vida. É, eu escuto. Tem gente que acha que... Sabe o que é? São seres humanos que o dia que forem embora, não vai fazer falta nenhuma. Sabe o que eu escuto às vezes, Pedro, de pessoas? Educação física é pra pessoa desocupada. Que não faz nada. Ah, entendo. Como desocupada? Eu não sou desocupada, eu sou uma professora. Eu estudei, então eu escuto isso. Então é chato, sabe? Bom, o Fátima, a gente tá batendo aí, chegando quase no final do programa. Sim. Eu espero que, sei lá, tudo bem, você fez o seu desabafo aqui, ficou à vontade pra você fazer o seu desabafo da Unicid, que eu acho que também faltou o profissionalismo, da forma como você contou. Sim. E que fique aí uma forma, se eles quiserem, já que você citou o nome deles, fique à vontade pra entrar em contato conosco. Se vocês quiserem soltar uma nota, solte. Fique à vontade, é um direito da resposta, caso eles queiram fazer, sem problema nenhum. Tá? Aí você falou aí sobre o kimono branco, né? É, o kimono branco. Que vem lá, pra Fise, lá. É Adidas. Então vamos ver de que forma a gente pode fazer. Você precisa desse kimono agora pra fevereiro ou não? Não, pro final do ano, pra novembro. É, pro mundial. Fala as vegas. E ele falou, vou botar o black tie. Eu vou pro quarto. Não, ô, 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 o asiel, tem uns cassinos bons lá. De repente, com uma moedinha, vai que... Já ganha muitos dólares. Vai que você aplica o custo e ganha um milhão. É verdade. Tudo na vida é possível. Mas ele falando sobre o black tie pra... Não, é porque eu tava contando uma história pro Pedro, que é o seguinte, eu tava contando pra ele que às vezes a gente ganha tanta medalha que é como vestir um black tie e se trancar no quarto, porque ninguém vê vamos fazer uma exposição vamos fazer um evento vamos fazer um evento quem sabe, arrumar eu vou bolar algumas coisas, nós vamos pedir aí pro pessoal da produção que eles bolam alguma coisa fazer uma exposição das medalhas, não só do Maciel e da Fátima mas também de outros talvez de outros atletas que estejam passando pelo mesmo perrengue e mostrar o seguinte a importância de você porque não é um valor violento ah, mas eu não posso dar tudo isso não tem problema, vamos cotizar posso ser um, dois patrocinadores três patrocinadores se dividir um pouco pra cada um dá a gente tem acesso, por exemplo a Master se a gente tem patrocinador a gente vai sair mais em revistas mais em revistas exato é mais a mais tá lá tá levando o nome ela faz um trabalho maravilhoso ela leva o nome das artes marciais em todos os lugares eles fizeram um evento agora em Curitiba desse livro para mim, dizendo outros professores eles promovem a arte marcial de um jeito que não tem no Brasil não vejo nenhuma revista que faz isso e outra coisa da mesma forma que você falou da Master que é importante isso é importante também dizer que da mesma forma outros veículos de comunicação quando eu conversar com vocês não tem problema nenhum em citar o nome do patrocinador aqui ó falamos em Academia Oxigênio aqui nós falamos em Dinoca aqui nós falamos na Calcioli entendeu que é importante você dar o nome de quem de quem de uma forma ou de outra vai chegar lá investe dentro do esporte ajuda dentro do esporte então falar da marca é importante é importante tá e eu acredito que está aí ó a própria Master está aqui isso os grandes mestres os grandes mestres são elaborados pelo Fábio Buena Black Belt e a Elane Buena eles são responsáveis por esse maravilhoso evento mandar um abraço pra eles e parabenizá-los por isso convidar a Elane e convidar o Fábio né é muito bacana pra que venham vamos bater um papo com eles aí juntar Maciel eles fazem podcast estamos lá pra fazer um podcast vamos lá trazer aqui também na rádio vamos bater um papo vamos conversar vamos falar um pouco sobre o Master e sobre a a a necessidade de se investir mais no esporte e se investir em publicações como essa porque eles são empresários das artes marciais então eles as pessoas confundem muitas vezes né por exemplo eu sou um cara que eu tenho um reconhecimento legal então eu eu não preciso pagar pra sair no livro né mas eles fazem um trabalho de divulgação dos professores e montam os livros e montam você tem que pagar porque isso custa muito é lógico olha a qualidade olha as fotos eu imagino né então eles promovem as pessoas que querem aparecer né e dependendo do cara se o cara for um super campeão uma super campeã com a gente a gente é convidado entendeu então não é não é que o cara paga pra sair no livro não não eles fazem uma promoção pra sair e eles reconhecem quem ganhou muito e falam não você não precisa pagar você vai sair de graça você é assim você é salvo Robson Maciel meu grande professor espero recebê-lo aqui mais vezes ah é um grande prazer eu que agradeço você sabe que aqui as portas são abertas obrigado a gente só precisa ajeitar em termos de horário tá Fátima obrigada minha campeã pode ter certeza de uma coisa nós vamos falar ainda muito mas muito mesmo sim porque nós temos que já já de olho em novembro em Las Vegas com certeza me preparando treinando outros outros eventos que vão acontecer e vamos aí sim vamos aí pode contar com a gente vamos abrir espaço só vou agradecer meu técnico também que me premiou essa placa o Bagé obrigado e o Cris também da academia ICI que eu sou atleta tá ótimo e terminando Metrópole em Foco de hoje lembrando que esse programa tem oferecimento de Cicreda a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil você vai ficar agora aí com o Cadu Rodrigues ele que vai atualizar em tempo real o trânsito aqui na cidade de São Paulo e nós voltamos amanhã com mais um Metrópole em Foco discutindo a cidade que queremos seus problemas e suas soluções tchau e aí e aí Tchau.